Bem-vindos de volta, fãs do Fida Digno. Eu sou Alisson Mainetti. Eu sou Stephanie Spínola. E hoje é dia de falar de Lupin, a nova série da Netflix. Ui. Lupin, então, chega na Netflix no dia 8 de janeiro, uma série em francês, né, pra você aí poder praticar o seu francês, aprendendo muitas palavras novas. E ela é baseada, não é bem baseada, mas ela tem como plano de fundo os contos do Arsene Lupin, também conhecido aí como o ladrão mais charmoso do mundo, ou o ladrão cavaleiro, porque ele tem ali seus vários disfarces, ele dá seus golpes, mas tudo aí com um grande requinte, né, uma coisa diferenciada. Então, a história tem como plano de fundo aí os livros do Arsene Lupin, só que a história é um pouquinho diferente, né. Esse personagem, que é o Assane, Assane Diop, ele é um imigrante de Senegal, que vive em Paris com seu pai, e a gente vai vendo o crescimento dele aí ao longo dos anos, e como ele vai se inspirando nas histórias do Lupin pra praticar os seus golpes. Acho que, em resumo, sem dar spoiler, é isso aí, né. A Netflix tá fazendo um tour ali pela França, né, depois de Emily em Paris, agora vem o Lupin, e desde os trailers, o Lupin já mostra que vai dar o que falar, né, porque bastante ação ali, já, o trailer não esconde nada sobre o assalto no Louvre, né, a série começa nesse contexto, né, e, olha, vou te dizer, eu achei surpreendente, assim, porque justamente por a Netflix te situar tanto no que acontece no primeiro episódio, imaginei uma montagem totalmente diferente, me surpreendeu positivamente. O que que tu achou? Ah, eu adorei, né, adorei o Omar Sy, que não sei se é Sy o sobrenome dele ou Sá, mas imagino que seja Sy, ele é um ótimo ator, né, e ele é super simpático, ele consegue entregar ali tanto a questão do drama quanto a questão da malandragem que o personagem pede, né, e eu adorei ele, eu tava bem animada pra assistir a série, me surpreendeu positivamente os rumos aí dessa primeira temporada, e espero que tenha uma segunda temporada, né, ela é bem curtinha, ela tem só cinco episódios, então tu consegue assistir muito rápido, cada episódio tem uma média aí de 40 minutos e tal, então é bem bacana, eu gostei bastante. É, o Omar realmente é um ator bem surpreendente aí, ele entrega tudo o que o personagem exige, né, porque é o Arsène Lupin, né, da obra do Maurice Leblanc, Maurice Leblanc, orgulhando aí a Phoebe com o nosso francês. Again, you're not speaking French! Ele realmente, né, o Arsène Lupin, é um personagem que vai se modificando, e isso exige muito da atuação do Omar, e ele consegue entregar muito bem, não só visualmente, mas com expressões, com emoções, realmente assim, ó, além da ação, da montagem, a montagem acho que também é um ponto bem interessante, né, desse seriado, a atuação do Omar entrega tudo o que um personagem inspirado nas histórias do Arsène Lupin precisaria entregar. E ele é bem o foco, assim, né, da série, se a gente for ver na forma como a série é desenvolvida, tem alguns personagens coadjuvantes, porque, enfim, tem a questão da polícia, né, que investiga esses roubos, tem outros personagens ali envolvidos, mas ele é realmente o grande foco da produção, e é muito divertido de assistir, eu achei muito fácil de assistir, aquela série que tu fica empurrando, assim, claro que ela tem uns desdobramentos um pouco mirabolantes, né, porque, enfim, são ideias aí de roubos, coisas completamente diferentes, então tem que também levar isso em consideração, né, no contexto da história, no contexto do que o seriado tá apresentando, então se ficar procurando ali detalhe, detalhe, alguma coisa que tu vai encontrar que tem uma certa incoerência, mas a mim não afetou. E é inegável que se faça a comparação com Sherlock Holmes, tu acha que vai agradar os fãs dos livros do Sherlock e do seriado também da BBC? Ah, eu acho que sim! Claro que não tem um fandom tão grande quanto o fandom de Sherlock Holmes, mas é uma história muito legal, uma história muito divertida, e eu acho que vai agradar, assim, ainda mais que tem todo esse charme aí de ser francesa, eu gostei, eu gostei bastante. É, eu acho também que vai agradar, assim, só que não vão com a expectativa de que esse seriado é similar ao do Sherlock. Primeiro pela duração, né, nenhum episódio passa de 50 minutos, é uma temporada igualmente curtinha, né, o Sherlock ali tinha 3, 4 episódios por temporada, mas eram episódios de 1 hora e meia, pra mais, né. E a própria resolução, isso afeta, assim, na resolução de todos os mistérios, né, é bem diferente, assim, não é aquela coisa que te deixa tenso e que te deixa pensando por muito tempo, a série logo, assim, resolve um mistério, mas pra mim, o que me chamou a atenção, e não é um problema, eu gostei bastante, é que ela vai renovando a tensão, renovando os mistérios, assim, de forma sequencial, sabe? Então, tipo, não tem aquela coisa de acabar um episódio e tu ficar muito, assim, pensando, meu Deus, ficar pensando num grande problema, sabe? Porque ela vai te renovando, e aí é que eu acho que a montagem acerta bastante, assim, tem flashbacks, mas que se unem a acontecimentos do momento mesmo, né, então eles estão sempre conectados, assim, não te deixa muito tempo mirabolando sobre as situações, eu achei bem legal, pra mim funcionou. Conforme vai chegando no final da série, dá pra ver também que o tom vai mudando, né, vai ficando um negócio mais tenso, assim, porque, enfim, tu tá chegando ali numa conclusão da primeira temporada, eu gostei também muito como ela foi conduzida, e também a questão da trilha sonora, né, que a gente comentou várias vezes ao longo aí do seriado. É verdade, tem alguns easter eggs ali na trilha sonora, assim, é bem interessante também, isso é uma coisa que brinca, assim, com o espectador, e a gente meio que viu isso em Bridgerton também, né, que tem crítica aqui no canal, inclusive. É verdade. Conta mais aí um pouquinho. Não, que também usa essa questão da trilha sonora, né, como um apelo pra audiência, no caso de Bridgerton, é uma coisa muito mais pop, assim, né, a questão dos smash hits, que também agrega ali na história, mas no caso de Lupin, tem essa questão da trilha complementar os acontecimentos do episódio, tá sem dar algumas pistas ou estar conectada com alguma citação, com algum acontecimento ali na hora, é bem legal, eu gostei bastante. Merciu. Tá mesmo. Merci. Então é isso, pessoal, Lupin vai estar disponível na Netflix a partir do dia 8 de janeiro, e é uma série que vale a pena ser assistida, tem essa primeira temporada, e tomara que tenha uma segunda temporada, porque tem bastante história pra desenvolver, tem bastante potencial essa história, a gente gostou bastante, né? Eu concordo, e peço aí que a Netflix continue investindo em produções, tanto francesas quanto de outros países, porque sempre vem alguma coisa interessante, né, algo diferente, algo que chama atenção, e eu gosto muito, e o catálogo da Netflix é sempre muito bom nesse sentido. É isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor, já deixa ele aqui. Aqui na descrição tem vários links também, inclusive nossa campanha do Apoia-se, a partir de 5 reais você ajuda a manter o nosso trabalho, e se não puder ajudar com 5 reais, o seu like aqui, como a Stephanie falou, é muito importante, e se inscreve no canal porque isso também é uma ótima forma de valorizar o nosso trabalho. E se você tem expectativas sobre Lupin, já deixa aqui nos comentários, e se você por acaso estiver vendo esse vídeo depois de Lupin estrear, vem aqui comentar com a gente o que achou. É isso, até a próxima e valeu! E aí E aí E aí